Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos e assim nós iniciamos a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. E é com a presença do Espírito que também fala ao nosso coração, para que a Palavra de Deus possa cair em nosso coração. E possa também encontrar morada em nós, para que nos transformemos e nos renovemos, nos modifiquemos, nos reformamos como a sua casa. Uma casa digna, onde Deus possa estar. A liturgia desse dia 9, segunda-feira, nós celebramos a dedicação da Basílica de João Latrão. Eu não vou contar a história da Basílica, é importante depois você pesquisá-la, sobre a importância, o significado da Basílica de Latrão. Mas nós sabemos que ela é consagrada a João Batista e também ao João Evangelista. E foi a primeira igreja, é a mãe de todas as igrejas, onde o Papa preside na caridade, sendo ele não somente o Papa, mas o Bispo de Roma também. Então, sendo esta igreja, nós olhamos ela onde preside na caridade, onde nós enxergamos a unidade e também nós enxergamos todo o seio da nossa fé, a origem da nossa fé, o germe ali onde se encontra. Então, aqui é a primeira parte que nos leva depois a uma pesquisa mais profunda desta Basílica. Quando a liturgia nos convida a celebrarmos a dedicação de alguma Basílica importante na história, o seu significado, a sua importância, seja para uma igreja particular ou para uma igreja universal, nós devemos entender que a liturgia está nos catequizando, nos fazendo uma ressonância do que nós somos, como deve ser o nosso coração, como deve ser a nossa alma, como nós devemos entender que a partir da luz trinitária, o que nós somos e qual é a nossa vocação e o que Deus quer com cada um de nós. É importante entendermos bem que quando se trata de uma dedicação a um tempo, uma consagração, porque a dedicação significa consagração, que a palavra consagração vem estar reservado para aquele fim, para aquela situação. Então, não é qualquer coisa, existe uma particularidade da sua finalidade, como poderíamos dizer. Nós, seres humanos, também somos consagrados pelo batismo para um fim. E qual é este fim? Ser a habitação de Deus. Então, quando nós entramos num templo, numa igreja de edifício, de pedra, nós lembramos que ali é uma extensão do que nós somos. Como que eu vou valorizar a igreja de pedra? Como que eu vou amar? Como que eu vou cuidar dessa igreja? Como eu vou zelá-la? A partir do zelo do meu interior. Porque nós lembramos bem, como sempre dizemos, que a casa é a extensão da família, não é assim? Então, a casa reflete o que a família é. O templo de pedra reflete o que nós somos. Olha que responsabilidade que nós temos. Por quê? Porque nós zelamos pelo templo. Eu chego numa comunidade, a comunidade é bem cuidada, quer dizer, aquela comunidade, o templo reflete o que aquela comunidade é. Se ela é zelosa, se ela é cuidadosa, se ela ama, se ela é católica mesmo, se ela vive a unidade. Se ela ama, de fato, se está em comunhão com Deus, ou ao contrário, ou se briga pelo poder, ou fica preocupado somente com as coisas materiais. E lá o Santíssimo está totalmente descuidado, sacrado, daquele jeito. Como? Como nós estamos? Mas isso é uma questão externa. Mas vamos trazer para a nossa realidade interna. O que significa isso para a nossa vida? É zelá-la. Por isso que o evangelho desse dia, tirado de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, retrata nessa cena Jesus que sobe para Jerusalém e encontra o templo cheio de mercadores e faz uma limpeza geral. Jesus pega o chicote. Naquele momento, a gente até se assusta. Quem nem se assusta, fala, nossa, Jesus fez isso? Mas fez o quê? Um trabalho de purificação, de cura para mostrar o sentido verdadeiro do templo. Porque o templo ali estava refletindo o quê? Um coração dividido entre o comportamento pagão e entre aquilo que foi chamado a ser o templo, que é o lugar de sacrifício e de adoração. Quantos de nós também, diante deste templo em que Jesus encontrou lá em Jerusalém, nós nos encontramos assim? Um tempo dividido é um tempo e puro. Um tempo dividido é um tempo que ao mesmo tempo quer servir a Deus, mas também quer trazer o mundo para si. Quer participar da missa, mas também participa das coisas contrárias. Por isso, meus irmãos, um coração, uma alma que se vende, é uma alma que está distante do propósito de Deus e se torna uma alma doente. E aqui eu quero frisar duas coisas que são importantes. Vamos reler a parte de dentro. Que templo que eu tenho sido? Eu tenho sido a casa de Deus ou eu tenho sido a casa do mundo? A minha casa, o meu interior, tudo o que eu sou, reflete quem é Deus ou reflete o que é o mundo? Qual é o interesse do meu desejo, da minha vontade, das minhas ações? Elas estão em Deus ou elas estão em consonância com o mundo? Porque a questão, meus irmãos, de um templo dedicado, consagrado, é que ele tem um fim, como nós já falamos. Não pode haver dissonância entre Deus e o mundo. E se assim acontece, por isso que o Senhor nos deu a graça da purificação, a graça da confissão, a graça da penitência, da mortificação, das orações, para mudar a nossa casa, para fazer a limpeza, para que o Senhor faça uma reforma na nossa casa. E quantos de nós precisamos sempre de uma reforma? Porque de acordo com as situações do tempo, das circunstâncias do tempo, muitas coisas vão entrando, vamos acumulando coisas que não nos pertencem mais, sejam situações, memórias, lembranças, realidades do mundo, vícios, que depois se torna para nós assombrações, aonde escurece a nossa casa. Então a primeira coisa para limpar uma casa é abrir toda a casa e ver aonde que está a impureza. A primeira coisa é isso, que nós devemos fazer no nosso interior, é abrir a janela da nossa alma para que a luz de Cristo entre e que nós enxergamos o que nós precisamos mudar. Duas coisas importantes entendemos que o que nos faz, meus irmãos, viver este processo da consagração. O nosso ser todo, o nosso interior é a casa de Deus, você é a casa de Deus. Mas existe um lugar principal, aonde Deus quer estar, que é o altar. O que significa o altar, meus irmãos? Significa aonde Deus se faz presente, aonde o Senhor se sacrifica por nós. Aonde acontece o mistério da imolação. Quando nós entramos no templo, a primeira realidade que nós enxergamos é o altar. Assim é o coração humano. Um coração que se mola a Deus, um coração que sacrifica a Deus, se torna um gesto de unidade. É uma pessoa unida, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que se ama. Porque diante deste altar, que é o coração, todas as ações se tornam também o altar, o ambão da palavra, aonde se transmite a presença de Deus, o coração, o altar, nosso interior, lá no fundo, consciência. E depois as nossas ações, as nossas manifestações, são as proclamações ressonantes da palavra de Deus. Que o Senhor hoje nos ajude. E que assim, através dos santos, João Batista e João Evangelista, possamos estar mais próximo de Jesus. E que o amor possa zelar pela nossa casa. Que não é a nossa casa, mas é a casa de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha um santo dia.